Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer um pouquinho mais da história do Anacleto Lucena, aprovado em vários concursos públicos, entre eles do TRE de Pernambuco. E vai contar para a gente, então, como que foi essa trajetória de estudos, como que ele está hoje, a gente já vai saber tudo. Então, Anacleto, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, viu? Parabéns pelas suas aprovações. Oi, Ana, muito obrigado pelo convite. E você que está assistindo também, é um prazer sempre compartilhar um pouquinho da minha história aí com vocês, tá? Espero que isso possa ajudar de alguma forma, quem está iniciando, quem já está nessa jornada aí de estudo para concurso público. Anacleto, muita gente já te conhece, porque atualmente você desenvolve um trabalho no Estratégia, organiza as trilhas, né? Que o pessoal é muito fã, as trilhas estratégicas. Mas se apresenta aí para quem ainda não te conhece. Ah, maravilha. Realmente, eu já estou um pouquinho na firma há um tempinho, né? Mas, assim, antes de trabalhar no Estratégia, eu já tenho uma história aí nos concursos. Atualmente, eu sou auditor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Fui, recentemente, auditor do Tribunal de Contas do Estado de Paraná e coleciono aí dezenas de nomeações, né? São dez nomeações de concurso. Fui nomeado para o cargo de perito da Polícia Federal, para o cargo de perito criminal da Polícia Civil do Pernambuco. Fui PCDF, PF, PCDF, tá? PRF, desculpa, troquei. Área de tribunais também fui técnico judiciário, enfim. Tenho algumas nomeações aí e algumas aprovações, mas, assim, é o que eu falo sempre na minha história, né? Eu não gosto de falar em números, eu gosto de falar do processo, como é que foi. Eu acho que isso é que eu tenho mais, assim, o carinho do como é que foi. Desde a minha primeira aprovação lá para assistente de administração da Prefeitura do Recife, que é um cargo de nível médio, trabalhava lá no almoxarifado, né? Carregava lá, era praticamente o almoxarife lá. E até o momento que eu cheguei aí no Tribunal de Contas, enfim, eu gosto muito desse processo de vida aí que eu passei. E em que momento desses que você conheceu o Estratégia Concursos? Eu conheci o Estratégia Concursos em 2012, né? Eu vim de um momento ali que eu fazia concursos pequenos, né? Concurso para a Prefeitura, concurso para a Universidade Federal de Pernambuco, inclusive eu também fui servo do nome da Universidade Federal de Pernambuco, mas chegou um momento que eu percebi que eu não tinha mais, assim, eu cheguei num tempo, assim, sabe? Essa questão de pegar livro, pegar a posteira de banca de revistas já não estava funcionando mais. Eu percebi que eu encarava bancas como o CESP, né? Que sempre foi a organizadora da PF. Meu sonho sempre foi, na época lá, quando eu era mais jovem ser policial federal, eu percebi que eu não conseguia desenvolver melhor. Aí foi que eu fui peça na internet, né? Aí cheguei, na época, no nome do Estratégia e arrisquei isso. Na época eu não tinha condição para comprar tudo. Eu comprei um material, que eu disse, esse material era até um curso de microeconomia, você lembra? Eu vou comprar esse curso aqui e vou ver se é bom. Aí, realmente, quando eu conheci a... Na época lá era... Nem lembro o nome do professor, acho que ele ainda estava no Estratégia. Mas, enfim, quando eu vi a metodologia do PDF, das questões ali na teoria, eu fiquei apaixonado. E, desde então, nunca mais larguei, né? Até a minha última aprovação lá para o Perito Criminal Federal, que foi a minha última aprovação, né? Fui o segundo lugar do Perito Criminal Federal. Eu estava utilizando lá o material da Estratégia. Ficou aí durante essa jornada. Legal. Então, antes de falar das suas ferramentas preferidas, queria que você contasse para a gente por que você decidiu essas áreas, né? A gente vê que você transitou em diferentes áreas de concursos públicos. Como foi a sua escolha? Ah, no início, assim, era basicamente o que dava, né? A gente... Eu pensei lá, eu queria ter um emprego, e daí eu fui lá para a área administrativa, que eram os concursos de prefeitura, né? Aqueles editais mais enxutos. Na minha cabeça, lá na época, era muito concorrido, né? Não necessariamente é, mas na época eu pensava assim. Mas, assim, sempre tive essa vontade de ser policial. Essa é a verdade, né? No colégio eu tinha o desejo de ser militar, e vi que não era muito essa questão do militarismo, não era muito a minha aptidão e tal. E desenvolvi esse desejo no início da faculdade de fazer concurso da PRF. Então, eu montei uma estratégia para desenhar essa minha aprovação. Só que, assim, ao longo do tempo, eu fico conhecendo outras áreas, né? Tive a oportunidade de trabalhar no Judiciário, o que foi apaixonante, né? Eu fui servidor do 3J Pernambuco, durante 3, 4 anos. E isso, essa questão do Judiciário, por exemplo, é uma coisa que hoje eu não sou do Judiciário mais, mas eu tive essa oportunidade de ter pequenas experiências em várias áreas, né? Desde o da área administrativa, na prefeitura lá, na prefeitura do Recife, um cargo de amor charifado lá, até transitar hoje na minha área de controle, né? Então, foi basicamente o que, na época, eu tinha percepções. Eu percebia as pessoas falando, pesquisava e disse, não, eu vou ter essa experiência. Se eu não me identificar, ou se depois eu perceber outra aptidão, eu mudo, não tem problema nenhum. Eu nunca fui alguém estático, né? Eu sempre fui dinâmico e sempre tive movimento, até hoje, né? Bom, e vem aí o concurso do TSE Unificado, muita gente vai prestar. Eu queria saber de você, o que te atraiu na carreira do TRE para ter prestado a prova? Boa pergunta, porque, na época que eu estava ali, foi 2016, 2017, eu tinha montado já uma estratégia de concursos da área de controle, de certa forma, né? Só que, quando eu fui pesquisar, assim, o concurso sempre está de olho nos editais que estão por sair, né? Eu vi que ia lançar uma oportunidade no TRE Pernambuco, e eu morava em Brasília, eu gosto muito de Brasília, mas eu não tinha desejo de residir em Brasília naquele momento, né? E eu percebi que o edital do TRE Pernambuco era muito alinhado ao concurso de controle. Dito isso, eu fiz umas pesquisas, né? Conheci com algumas pessoas que trabalhavam no TRE para saber como é que era, tal, e foi aí a grande surpresa, né? Porque o TRE, ele tem uma estrutura, pelo menos aqui em Pernambuco, tem uma estrutura extraordinária administrativa, né? É um órgão bem organizado, todo mundo falou bem do órgão, essa é a verdade que eu pesquisei. Então, naquele momento, fez muito sentido para mim trabalhar no TRE. Eu não vi como, assim, um desvio de foco, né, tal, mas fez muito sentido e realmente eu fiz o concurso, fui até a Banca Sebrás, que na época lá, e foi excelente lá, eu fui aprovado por cargo de analista judiciário e área de contabilidade, né? Depois eu continuo estudando e aí emendei outras aprovações, né? Tribunal de Contas, perito da Polícia Federal, turmei outro destino, né? Mas foi isso que surgiu naquela época, sabe? Tanto a questão de ser um tribunal federal, a remuneração é boa, é atraente, benefícios para o servidor, que eu, por exemplo, não tinha, na época eu era policial civil do TRE, não tinha benefícios do porto, que tem o TRE, mas a questão recursos humanos, todo mundo que eu perguntei era muito satisfeito com o órgão, e a estrutura de trabalho, né, que eu pesquisei, eles realmente têm uma melhor estrutura de trabalho, uma boa estrutura de trabalho, né? Então, foi isso que surgiu e fez muito sentido para mim lá em 2016, 2017. Bom, então, com o TSE Unificado, eu queria que você explicasse o que você enxerga de vantagem nessa união dos concursos. É, a união dos concursos, né, hoje a gente teve notícia aí que são em torno de 25 TREs que já solicitaram a adesão ao concurso unificado, a principal vantagem que eu vejo, primeiro, vai ser o maior concurso da história, tá, em relação a todos os TREs, porque não será mais um concurso por cada regional, né, por cada TRE local, vamos colocar assim, será um único concurso. Então, qual é a grande vantagem eu pensando como concurseiro, tá? Eu acho que é uma oportunidade, por quê? Como será uma prova, no máximo você só vai poder fazer ou para, no máximo, um cargo analista, um cargo técnico. Então, você vai ter que escolher e a gente só pode ocupar uma vaga. Então, por exemplo, quem está começando agora, quem está iniciando um dos concursos, há uma tendência, uma chance maior, em virtude dessa escolha, digamos, dos mais experientes, de quem está há mais tempo. Porque hoje, o concurso é nacional, né, Ana? Alguém faz um concurso aqui em Pernambuco, um TRE, a gente está vindo agora com os TRTs. Sai o TRT paraíba, o pessoal vai lá e viaja, faz. Sai o Alagoa, viaja e faz. Sai o Rio Grande, o pessoal vai lá e faz. Então, assim, como o TRE vai ser unificado, é uma prova só. Então, essa que é a grande vantagem que eu vejo, assim, para quem está estudando e, sobretudo, para quem está começando agora. E para quem está estudando, então? Eu queria que você falasse para a gente quais foram as suas ferramentas preferidas para que possa inspirar essas pessoas também, antes de puxar a sardinha para a trilha, que todo mundo elogia que você é um dos organizadores. Ah, com certeza. Mas as minhas ferramentas, na época, não tinha trilha, né? Eu montava a minha própria trilha manualmente, né? Era algo que me dava um trabalho enorme, mas eu já tinha uma experiência muito grande com o concurso, então, para mim, era mais fácil desenvolver o meu planejamento, né? Na época, eu usei muito o PDF. Usava pouco vídeo-aula, usava muito o PDF. Usava o sistema de questões, né? Obviamente, em 2017, não tinha sistema de questões de estratégia. Hoje está mais fácil, né? Já tem um excelente sistema de questões. E eu conciliava muito essas ferramentas. PDF, aí, revisão pelas marcações, né? Aí, veja, na cléptica, revisão pelas marcações. Eu mesmo fazia. Hoje até temos aí os PDFs marcados, né? Algo assim que termina facilitando muito para quem está estudando. Mas, basicamente, PDF, marcação, letra de lei seca, questão. Ficava rodando esse bolo aí de acordo com a minha necessidade para aquele momento e desenvolvia aí meus estudos. Você estudava mais ou menos quantas horas por dia e tinha que conciliar com o trabalho? Tenho, tenho. Basicamente, eu sempre trabalhei, estudei, né? Nunca tive essa possibilidade de... Exceto enquanto eu estava ali, quando eu tinha acabado de fazer meu vestibular. Fiquei alguns meses ali. Mas, na média, vamos colocar assim, eu estudava em torno de 4 a 5 horas e meia. Não passava muito disso, porque quem trabalha, a gente sabe que chega cansado e tudo mais. Não é tão simples assim, né? Então, na média, era isso. Quando era um post-edital, eu utilizava minhas férias e daí era aquela tática de guerra, né? Aumentava bastante. Mas, numa média, com a resiliência e uma constância, eu diria que em torno de 4 horas e meia. E na reta final, como que foi para você a véspera da prova do TRE? Nossa, a véspera da prova do TRE foi... Para mim, foi muito boa, porque eu tinha... Foi uma visita que eu fiz à minha família, né? Eu morava em Brasília, então eu vim para cá. Eu não estudei na véspera. Eu não estudei. Eu... É muito pessoal isso, né? Hoje, eu diria para... Hoje, eu diria para estudar um pouquinho de véspera. Sempre tinha uma coisinha para dar uma olhadinha. Mas, na época, eu não estudei porque eu estava levemente nervoso. Aí, eu disse, ah, eu estou meio tenso aqui. Eu não vou estudar, não. Agora, eu dormi cedo, né? Aí, eu fiz uma outra... Conquisei de uma outra forma, né? Dormi cedo, dei uma volta, dei uma corridinha, né? Para dar uma relaxada. Basicamente, minha véspera foi descansar mesmo. E como que é a sua estratégia de prova? Começa pelas que têm mais dificuldade, facilidade na hora de resolver as questões? Sempre tem uma estratégia, né? A gente, quando termina... Por isso que é importante você fazer muito simulado, né? Porque o simulado, ele vai moldar a sua estratégia. Porque o simulado, nada mais é que uma simulação. Óbvio, como já fala, o que será a prova. Então, no dia da prova, até lembro do TRE lá, era uma prova sebráspia e múltipla escolha, né? O sebráspia, normalmente, céspeda, não é pera céspeda, chamava... Normalmente, ela é uma prova certa e errada. Então, como ela mudou lá para a múltipla escolha, eu comecei por aquilo que eu tinha uma melhor desenvoltura, que era a contabilidade, né? E depois eu parti lá para as disciplinas que eu não tinha tanta aptidão. Eu mudei um pouco. Normalmente, eu sempre começo por português, porque é onde eu gasto mais energia. Depois, eu vou para as melhores. Mas como era um modelo diferente de prova, eu treinei dessa forma e fez sentido, sabe? Para mim, no dia, fez sentido. Mas, assim, é o que eu falo para o concurseiro, né? Estratégia de prova, cada um tem a sua, né? O que você tem que fazer é treinar. Você sempre tem que treinar a sua, porque no dia da prova, não dá para mudar, né? Você tem que fazer aquilo que você treina. E você, então, fez bastante simulados? Fiz pouco, porque na época não tinha muito, né? E eu também não tinha tanto. Mas, assim, como é que eu fazia, na verdade? Eu pegava a prova anterior. Era uma espécie de simulado. Porque hoje a gente já tem simulado inédito. É assim, hoje está lá. É muito melhor do que era na minha época, né? Mas eu fazia muita prova anterior. Então, se isso se aplica ao conceito de simulado, sim, fazia bastante. Toda semana eu fazia uma prova anterior aí. Aí pegava, por exemplo, saía TRP ou Aui, que eu lembro que saiu na época. Aí eu pegava a prova TRP ou Aui, fazia toda e tal. Então, essa questão de pegar provas, assim, de um perfil parecido, vai dando muito insight para você fazer revisão. Poxa, isso aqui eu estou mal. Não adianta. Porque, assim, o que acontece? Muitas vezes a gente tem um nível de acerto lá, né? Eu vejo muito como que seja, às vezes, posta-se na internet 90% e tal. Porque, assim, no dia da prova é outro jogo, né? E você, assim, às vezes você faz um caderno de questão, você faz 20 questões de um único assunto. Beleza, duas, três questões ali, você vai errar. Mas depois você lê os comentários, meio que relembra. Daí você começa a acertar. Não vai dar a prova, não. Então, aí tem uma, duas questões naquele assunto. Acabou. Não tem comentário. A próxima questão é uma outra totalmente diferente. Você está em uma situação totalmente diferente. Então, o simulado é essencial aí para quem está pensando em fazer, inclusive, o concurso do TSE Unificado. Mas você saiu da prova com a sensação que tinha feito uma boa prova, que tinha ido bem, que daria para passar? Saí. Saí porque eu estava muito bem preparado, né? Eu estava achando para o concurso terminar em contas. Então, assim, eu saí muito tranquilo. Saí muito tranquilo. E teve alguma coisa que caiu na sua prova que não estava no material de estratégia? Não. Caiu coisa que eu, assim, não estudei, né? obviamente, não deu tempo, mas estava tudo lá, copiado e colado lá. E agora fala um pouquinho para a gente das trilhas estratégicas. Como que elas são? O que é vantagem? Por que elas devem ser utilizadas? A trilha estratégica, eu acho que as pessoas, assim, desde por outra, escutam que é o êxito dos concursos. Por quê? Porque a trilha, ela é o planejamento. É como se fosse um coach em PDF. É um mentor em PDF. Você vai receber um planejamento semanal que vai dizer exatamente o que você vai fazer, a sequência que você vai fazer e as disciplinas que você vai estudar. Enfim, por exemplo, a trilha, ela vai dar uma tarefa para você, vou dar um exemplo, tá? Estudo da aula zero de língua portuguesa, tópico tal ao tópico tal. Aí dentro daquela tarefa, ela vai dizer o que é mais importante daquele tópico. E na conclusão da tarefa, ela pode trazer, de repente, faça tais questões. Então, assim, um concurseiro, quando ele usa a trilha, ele não precisa se preocupar em, por exemplo, fazer um caderno de questão. Ele não precisa se preocupar em o que é que eu vou fazer nessa... O que é que eu vou estudar no PDF? Ele já sabe o que vai fazer. Então, assim, eu falo, Ana, encurta muito a preparação. Eu fiz a minha trilha, mas eu bati muito cabeça. Eu... Para eu entender o que é que era mais importante. Foram anos de preparação. Se você já tem alguém que passou por aquilo que você passou, porque quem produz trilha é aprovado. sou eu que tenho 10 nomeações, tá? É um colega também que tem expertise naquele concurso, não é? Então, você economiza muito tempo. Essa é a verdade, né? Então, se tivesse trilha estratégica na sua época de aprovação do TR e a Pernambuco, você já teria sido aprovado mais fácil. Meu Deus! Com certeza. Com certeza. Porque, assim, a trilha, ela nivela até quem está mais iniciante e quem está mais avançado. Porque, assim, basta o mais iniciante ele despendear mais tempo. Ele coloca mais intensidade. Se o aluno mais avançado usa a trilha ali com, vamos colocar assim, 20 horas semanais, o iniciante, ele vai demorar, de repente, 30. Mas se ele estiver disposto a pagar esse preço e disponibilizar seu tempo, sua energia, sua grana, ele vai chegar do mesmo jeito. Porque ela termina nivelando a coisa por cima, sabe? Bota o sarrafo lá em cima. Bom, então, agora, Anacleto, você, como especialista em concursos públicos, acha que vale a pena prestar esse concurso do TSE Unificado? Total. Por diversos motivos. Entre eles, uma excelente remuneração que é qualquer tribunal federal, inclusive o TRE. Tem uma questão de política de recursos humanos também muito boa, e estrutura de trabalho. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, a gente sabe que eles carecem um pouco de orçamento para a questão estrutural. TRE não. TRE é uma outra dinâmica de estrutura de trabalho. Então, assim, tem essas diferenças, que quando você pensa só no dinheiro, não faz muito, mas o dinheiro não é só tudo, é o dia a dia, por exemplo, eu ganhava muito bem com o período criminal da Polícia Civil do Pernambuco, mas tinha pombo andando na minha cabeça, já levei cocô de pombo na cabeça. Então, assim, é o que eu ficava pensando, poxa, vale a pena o cara só ganhar bem? Então, essas reflexões que fazem muita diferença também quando o concurseiro tem um órgão para escolher, e não acho que o TRE é um órgão assim simples, é um órgão bem estruturado e, assim, o concurso do TSE tem uma dinâmica diferente, como eu falei. Como será um concurso unificado, é uma oportunidade única que você vai ter, né? Mas, assim, ela não é só única, você vai escolher, eu quero fazer, de repente, um TRE lá de Santa Catarina, beleza? Você faz a prova, você pode trabalhar, morar lá, então é uma oportunidade de você mudar de vida, né? Então, assim, tudo que é oportunidade boa para a mudança de vida, eu acho que vale muito a pena. E o que você deixa de dica para quem está estudando e deseja uma aprovação também, quem sabe no TRE Pernambuco? Ah, vai ser muito bom morar em Pernambuco, né? Venha para cá aqui, morar aqui na praia, mas, assim, brincadeiras à parte, eu digo para vocês, não deixe para amanhã, porque, assim, é muito ruim quando a gente é frustrado, sabe? Quando a gente, poxa, se eu tivesse feito, se eu tivesse confiado naquele rapaz, naquela moça que me falou, eu queria muito ter alguém para me falar isso na época e não tinha. Eu tinha que ir por conta do meu próprio instinto, sabe? E hoje eu estou falando aqui para você do coração, vale a pena, estude para o concurso, dê seu gás, dê seu sangue, que o restado virá e quando você estiver lá no seu carro, gastando sua aposta, você vai lembrar desse doido que falou para você nesse dia. Anacleto, muito obrigada, viu? por compartilhar um pouquinho aí da sua história, dessa aprovação do TREA de Pernambuco também, falar um pouquinho sobre as trilhas que vocês têm organizado com muito carinho para os concurseiros que vão prestar essa próxima prova e parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado, espero vê-los aí do lado de cá futuramente conosco. É isso aí, então, para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, o seu comentário também, parabenizando o Anacleto e se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima, tchau, tchau.